Bom dia, bom dia gente querida e amiga do canal Paz e Bem, bom dia gente querida e amiga da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem, programa Paz e Bem de número 337. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2019. Um Paz e Bem, sei lá, um Paz e Bem especial, todo Paz e Bem especial, mas esse tem algo. Hoje parto para o Rio de Janeiro, sábado tem lá em Niterói, o encontro da Pós-TV, da comunidade 247, a previsão de quase 600 pessoas, o maior encontro da história dos encontros do 247. e haverá outros encontros também no Rio de Janeiro, muito significativos. O tema de hoje, do nosso encontro, olha o título que eu coloquei, deixa eu pegar aqui, é o seguinte, o mundo parece desgraça, o mundo parece um lugar de desgraça, mas é aqui o lugar do encontro, o lugar dos encontros. E é disso que a gente vai falar. E deixa eu ver. Vamos ver se ainda dá para ver, vamos fazer uma ousadia aqui, mas tudo bem, a gente gosta de ousadia aqui, né? Eu vou tentar, vamos ver, eu vou olhando para cá. Deixa eu ver se a nuvem escondeu. Eu ia mostrar para vocês, a lua, que está desde que eu acordei, ela está aqui acompanhando a gente, mas está uma maravilha, né? Olha o sol nascendo, a nuvem escondeu. Se ela, bom, vamos voltar aqui, se ela reaparecer, eu mostro para vocês, porque é uma maravilha, é um lugar de encontro. Acordei hoje, estava bem mais escuro, mas fiquei muito, muito, muito impactado com a lua ali. Linda, 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 uma luazinha maravilhosa. A nuvem escondeu agora, mas vamos ver, de repente ela não vai, hoje, acredite, ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Vou mostrar aqui na foto que eu fiz, então. Olha, deixa eu ver, isso aqui foi quando eu acordei, está vendo? Está vendo esse pontinho aqui, aqui, ó, é a lua, era a lua, logo cedo, e depois, agora, há pouco, olha ela aqui, porque eu estou vendo que as nuvens estão vindo, eu acho que ela não vai aparecer de novo, olha ela aqui, deixa eu ver, vamos lá, ela está aqui, ó, escondida, ó, nesse cantinho aqui, está ela, dá para ver? Opa, essa aqui é a minha mala, aqui, ó, aqui no alto, nesse cantinho, está ela, ah, ela está aparecendo ali, vamos ver, vem cá, vamos ver. Deixa eu ver, onde está você, minha lua querida? Deixa eu ver. Não está dando para ver aqui, mas acreditem, ela está ali, maravilhosa, ela está ali, a lua me escondeu de novo, ela está tímida, a lua está tímida, é só eu chegar, nossa, que é melhor para lá, que ela sobe, mas ela está lá, ela está lá. Então, hoje é para falar de encontros, esse nosso Paz e Bem, se você não está inscrito, inscrito ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se, é só clicar no botão de inscrição, aqui no canal Paz e Bem, se você está na Pós TV 247, dá um pulo no canal Paz e Bem para se inscrever, bom, também se inscreve na Pós TV 247, claro, se não está inscrito ainda. E se puder e quiser, torne-se um assinante, uma assinante solidária do canal Paz e Bem, a gente tem muitos projetos rolando, muitas ideias, e se você puder contribuir, colaborar, ingressar nessa comunidade de sustentação solidária, vem para cá. No canal Paz e Bem, no alto, aqui da home, né, da capa do canal Paz e Bem, tem uma cobrinha com o link para o programa de assinatura solidária, mas na descrição desse vídeo também tem, tá bom? Ok. Eu ando muito feliz, acho que dá para reparar, né? Dá para reparar. Eu acho que ando feliz na vida sempre, mas numa fase especialmente de alegria e felicidade. E é bom, eu acho que é bom porque alegria e felicidade contagia. Pode, às vezes, até causar um certo incômodo para quem está de mal com a vida, mas, em geral, contagia, se transmite, né? Eu acho que isso é bem importante. O Paz e Bem de hoje, então, é um convite para mim, um convite para você, para a gente olhar o mundo de outra maneira, de outra maneira, porque o que dá para ver hoje, que eu assisto, você também, é uma tendência de olhar o mundo como o lugar da desgraça, né? Porque é tanta miséria, é tanto massacre, é tanta maldade que campanha, né? Esses governos neofascistas, a destruição, né? A destruição ao nosso redor não é. E acho que é o meu amigo, é o meu amigo que está na capa do Paz e Bem de hoje, o Bem TV. Estamos ficando, amigos. É tanta desgraça, realmente, que parece o mundo ser o lugar da desgraça, mas não é, é o lugar de bem te ver. O lugar de bem te ver. Sim, tem no mundo muita desgraça. No mundo há muita desgraça, desgraça. Nesse lugar que é o lugar da graça, né? O lugar do encontro, o lugar da realização, o lugar da maravilha, tem muita desgraça. Mas, por outro lado, é aqui que se realiza o encontro. É aqui que nos fazemos amigos e amigas, companheiros e companheiras, amantes. É aqui que Lula encontra Janja, que Mauro encontra Grace, que Pedro encontra João, que Maria encontra Tereza. É aqui, é aqui, é aqui que esse Bem TV se torna meu amigo. Não, não está meu amigo ainda, mas ele já esteve aqui nessa casa duas vezes. Aqui, nessa bancada. Duas vezes, aqui, nesse comedor, duas vezes. E ontem, a final da tarde, quando eu voltava para casa, depois de ter saído um pouco, não tinha comida, não tinha mamão. E ele estava aqui, me saudando, e eu saudando ele. É aqui o lugar do encontro. Neste universo de desgraças, e a gente olha tanto as desgraças desse mundo, tem tanta graça, tem tanta maravilha, tem tanta possibilidade de nos maravilharmos. Então, o Pais e Bem de hoje é um convite para este olhar. Para este olhar da possibilidade de, nas frestas, nos espaços, às vezes, quase invisíveis, desta dureza da vida e do mundo que a gente habita, encontrar uma trilha de amor, um caminho de encontro. Eu trouxe, e hoje vou fazer um Pais e Bem, acho que, excepcionalmente, curto. Sei lá. Acho que eu estou animado para ir para o Rio de Janeiro. Acho que eu estou animado demais para ir para o Rio de Janeiro. Eu trouxe algo muito especial para a gente encerrar esse Pais e Bem. Muito, muito especial. É um texto de alguém que eu não conheci pessoalmente, mas que se tornou meu amigo depois de morto. Esses mistérios da vida. E um texto que me acompanha há muitos anos. Periodicamente, ele me volta a mente e ao coração. E hoje eu vou partilhar com vocês. Quem escreveu foi um homem, um franciscano, chamado Frei Prudente Neri. Ele morreu há 10 anos atrás, em 2009. Tudo que eu ouço falar desse sujeito, desse homem, desse Frei, desse frade, desse franciscano, é maravilha. Maravilha. Quem conheceu fala maravilhas de Prudente Neri. E um dia, eu topei com um texto dele. E esse texto marca a minha vida. É, faz 10 anos. Ele tinha acabado de morrer. Quando eu vi o texto, fui saber quem era. Ele tinha acabado de morrer. Então, foi ali, 2009, 2010. Tinha acabado de fazer a passagem para casa. Acabado de ingressar nessa nova etapa do caminho de volta, que é a vida. A vida é um grande caminho de volta. A gente caminha de volta para o útero. A gente caminha de volta para casa. Um grande caminhar para casa. Ele estava ingressando numa nova etapa desse caminho para casa. E quando eu li o texto dele, eu falei, nossa, eu vou parar de falar o texto dele, eu vou ler. Nós vamos nos maravilhar juntos. Eu vou ler duas vezes, tá? Um trecho dele está na descrição do vídeo. Eu não coloquei inteiro, mas... Não coloquei inteiro, mas... Um trechinho está na descrição do vídeo. Vamos lá? Eu vou ler duas vezes, tá? Presta atenção. É uma das coisas mais maravilhosas que eu já li até hoje. É inegável. Há no mundo de nossas experiências muitas palavras, pesadas como o chumbo, que nos abatem e magoam. E outras, afiadas como navalha, que nos rasgam a alma. E outras tantas que apenas nos estorvam pelo seu vazio de sentido, apesar da turbulência verbal. Há coisas que nada nos dizem. Há paisagens áridas, encontros fúteis e relações que ligam nada a coisa alguma. Mas há também neste mundo alguns instantes, raros certamente, em que, descerrando quase o véu do seu inviolável mistério, nos visita o absoluto sentido de todas as coisas. O instante e o lugar onde isto se der, ser nosão para sempre preciosos. Como um pedaço do céu, um reino de felicidades, por ter sido o lugar do encontro do que, apaixonadamente, tanto buscávamos. O mundo não é apenas o irremediável aí de nosso ser. Ele é também o lugar dos primeiros acenos e encontros de um eterno amor. Este mundo nunca deixará de ser finito, banal, profano e, em si mesmo, desimportante, tendo a precária, imprópria e indigna para aquele que imaginamos nas alturas inalcançáveis ou nas profundezas impenetráveis. Mas o único lugar em que ora é possível a Deus, ainda que humildemente retraído, estar junto dos homens e aos homens e mulheres estarem perto de Deus. É demais, né? É muito, muito forte. É aqui, gente. É neste mundo, não em outro lugar. É aqui que se realiza o encontro. Então, ok, tem muita desgraça. Muita desgraça. Mas é aqui o lugar do encontro. É aqui o lugar da maravilha. Aqui o lugar de andarmos boquiabertos e boquiabertas. Aqui o lugar dos encontros e do encontro. Eu vou ler de novo. É muito bonito, né? Prudente Nery, gente. Prudente Nery. É inegável. Há no mundo de nossas experiências Muitas palavras pesadas como chumbo Que nos abatem e magoam Outras afiadas como navalha Que nos rasgam a alma E outras tantas que apenas nos estorvam pelo seu vazio de sentido Apesar de toda turbulência verbal Há coisas que nada nos dizem Há paisagens áridas Encontros fúteis E relações que ligam nada a coisa alguma Mas há também, neste mundo Alguns instantes Raros, certamente Em que, descerrando quase O véu do seu inviolável mistério Nos visita O absoluto sentido De todas as coisas O instante e o lugar Onde isto se der Ser nosão para sempre preciosos Como um pedaço do céu Um reino de felicidades Por ter sido o lugar do encontro Do que apaixonadamente Tanto buscavamos E então Saberemos O mundo não é apenas O irremediável aí De nosso ser Ele é também o lugar Dos primeiros acenos E encontros De um eterno amor Este mundo Nunca deixará de ser finito Banal Profano E em si mesmo Desimportante Tenda precária Imprópria E indigna Para aquele que imaginamos Nas alturas inalcançáveis Ou nas profundezas impenetráveis Mas o único lugar Em que hora É possível A Deus Ainda que Humildemente retraído Estar junto dos homens E aos homens Estarem perto de Deus É maravilha 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 Eu não sei De repente eu sou doido De ficar maravilhado Com esse texto E esse texto Transformar a minha vida E carregar E eu virar amigo do Prudente Nery Depois dele ter morrido E E quando Quando a gente Viver aqui A gente começa A nos propor A nos olhar E nos propor Uma relação de amizade Pode ser Mas Não tem vida melhor Que essa Não tem vida melhor Do que essa possibilidade Do que Vivenciar Experimentar Essa possibilidade Deixa eu ver Ah As nuvens cobriram Não vai rolar Mas Deu pra ver pela foto Nossa amiga Lua Nossa irmã Lua Como diz o Patrono Desse canal Parece Bem São Francisco de Assis Então Eu proponho Pra mim Pra você De a gente Hoje silenciar Pro encontro Pra nos prepararmos Para o encontro Pra estarmos Disponíveis Cada um Cada uma de nós Para o encontro Que é neste mundo Que vai acontecer Não é em outro É nesta realidade E quando a gente silencia E quando a gente medita Nós não estamos Saindo do mundo Não nos iludamos Não se iluda Meditar Não é sair no mundo Meditar É mergulhar no mundo É mergulhar no mundo É este mergulho Que a gente faz Neste mundo Neste mundo Lugar do encontro E dos encontros Vamos então É isso aí É isso aí É neste mundo Que eu bem te vi É neste mundo Que você bem me viu É neste mundo Que somos bem vistos E bem vistas Então vamos Para este encontro Vamos ajeitar Esticarmos Comuna ereta Espinha ereta Coração tranquilo Respiração No ritmo Da pulsação Do mistério Do mundo Lento Devagar Amoroso Mantra do corpo Mantra do corpo Na mente Em silêncio Outro mantra O mantra Que abre espaço Para o mergulho No mundo Na profundidade Do mundo Na altura Do mundo Na largura Do mundo Vamos lá Vou fechar meus olhos Fecha os seus Fechei Tchau É nesse mundo que na Argentina, no Chile, no Equador, no Uruguai e logo mais, logo mais, acredite, logo mais aqui no Brasil que milhares, milhões saem às ruas para dizer é aqui e agora. Nós queremos alegria, paz e amor. A gente quer paz e bem, paz e bem, assim seja. Amanhã a gente conversa de novo lá do Rio de Janeiro, vou estar lá no Rio de Janeiro, que caminhemos em paz e bem nessa quinta-feira.